Tenho certeza que ninguém tá se lembrando Quando a primeira vez o Papa veio no Brasil Tenho certeza que ninguém tá se lembrando Quando a primeira vez o Papa veio no Brasil Foi uma data que ficou gravada em ouro Já foi incluída na história do país Ele saiu do Vaticano e lá em Brasília Se o avião for aterrissando Abriu-se as portas e ele olhou a multidão Logo desceu as escadas e beijou o nosso chão Abriu-se as portas e ele olhou a multidão Logo desceu as escadas e beijou o nosso chão Saiu de estado em estado Celebrando missa, distribuindo benção É nossa terra, só faltou foi união Ele veio até no Piauí, só não chegou no Maranhão É nossa terra, só faltou foi união Ele veio até no Piauí, só não chegou no Maranhão Em 91, ele voltou Rezando para os brasileiros se sentirem mais felizes Em 13 de outubro, ele chegou em São Luís Falaram que no aterro do Bacanga Foi gasto dinheiro à torre que pra nada ia servir Foi no aterro do Bacanga Que houve a concentração E o Papa celebrou a primeira missa no Maranhão Foi no aterro do Bacanga Que houve a concentração E o Papa celebrou a primeira missa no Maranhão Foi no aterro do Bacanga O Papa vem do Brasil Foi uma data que ficou gravada em ouro Já foi incluída na história do país Ele saiu do Vaticano E lá em Brasília, só vinha o quanto é risão Abriu-se as portas e ele olhou a multidão Logo desceu as escadas e beijou o nosso chão Abriu-se as portas e ele olhou a multidão Logo desceu as escadas e beijou o nosso chão Saiu de Estado, é Estado Celebrando missa, distribuindo missão É nossa terra, só faltou, foi união Veio até no Piauí, só não chegou no Maranhão É nossa terra, só faltou, foi união Veio até no Piauí, só não chegou no Maranhão Falaram que no aterro do Bacanga Foi gasto dinheiro a dor e que pra nada ia servir Falaram que no aterro do Bacanga Foi gasto dinheiro a dor e que pra nada ia servir Foi no aterro do Bacanga que houve a concentração Que o Papa se eleitou a primeira missa do Maranhão Foi no aterro do Bacanga que houve a concentração Que o Papa se eleitou a primeira missa do Maranhão Falaram que no aterro do Bacanga que houve a concentração Eleitou a primeira missa do Maranhão Foi no aterro do Bacanga que houve a concentração Foi no aterro do Bacanga que houve a concentração Obrigado.